Oi meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora é um prazer, eu sou Lucinéia Nascimento, oi Ian, oi gente, pessoal hoje eu tô aqui com uma receitinha deliciosa pra compartilhar com vocês, tá friozinho né gente, então vamos fazer um caldo, caldo cabeça de galo né, conhecido, e na verdade é um caldo de ovos, bem delicioso, simples, fácil, rápido, fica incrível viu gente, e pra dar início a nossa receitinha, aqui eu tenho uma calabresa gente, calabresa defumada que eu né, piquei bem picadinha, e primeiro passo a gente vai pegar essa calabresa e vamos dar uma douradinha nela tá, vamos deixar ela fritar aqui um pouquinho, pra gente voltar já adicionando aqui os temperinhos tá bom, então pessoal a calabresa já deu uma refogadinha, também pode ser bacon viu pessoal, e aqui eu coloquei só umas duas colherzinhas de óleo, então aqui agora a gente vai tá adicionando ó gente, pode ser alho tá, mas eu vou colocar meia colherzinha de sobremesa na verdade, desse temperinho pronto, e também a gente vai tá colocando aqui ó, a cebola tá, pra já ir dando aquela douradinha, aí depois a gente vai adicionar aqui ó, pimentão, tomate, mas primeiro a gente vai dar uma fritadinha na cebola e no alho né gente, já voltamos com vocês, pronto pessoal, cebola e alho bem refogadinho, o perfume tá incrível, agora aqui a gente vai adicionar ó, pimentão, coloquei um pimentão pequeno, coloquei aqui um tomate grande, e também aqui a gente tem um caldo em nó né gente, um caldo de galinha, e agora a gente vai mexer, e ainda tem também essas peçalinhas né, aqui eu tenho o açafrão, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de colorau, e cominho né gente, pronto, isso aqui é pra dar aquela corzinha né, aquele sabor, olha, mexeu tudo, e aí agora a gente vai adicionar aqui gente, um litro e meio de água mais ou menos, gente, fica incrível viu, vocês podem fazer aí, que é delicioso, apesar de simples né Ian, mas é gostoso, então aqui agora a gente vai adicionar água, que eu tenho um litro e meio tá, água totalmente a gosto né Ian, o tanto que vocês quiserem, e é isso, vamos esperar aqui ferver bastante, e já voltamos com vocês, tá bom pessoal, nosso caldo já tá bem fervendo aqui ó, uns dois minutinhos, e agora a gente vai voltar aqui, vamos hidratar ó, aqui eu tenho quatro colheres de sopa de farinha de mandioca, e a gente coloca farinha branca tá, e a gente vai dissolver na água, pra poder hidratar um pouquinho, e a gente vai jogar ali dentro ó, deixa bem molinha pra não, a gente faz isso pra não embolar né, e não ficar aqueles grulãozinhos ó, então aqui, agora que a gente vem aqui, e já despeja ó, vai mexendo, ele não embola mais não, porque agora a gente deu uma molhadinha nela, aqui é pra engrossar o nosso caldo, ó, aqui ó, coloquei tudo, e também agora a gente vai colocar aqui os ovos, tá bom? Ó, dissolveu, isso aqui vai ficar bem grossinho depois, e aqui eu tenho dez ovos, eu coloquei dez porque eram pequenos, eu quebrei eles todos aqui, se quiser bater, tudo bem, mas eu gosto de colocar inteiro né Rick? Sim. Você vai ó, colocar todos aqui, e agora nós vamos esperar isso aqui ferver, eu gosto assim inteiro, eu gosto de sentir a gema aí, e agora não mexe viu pessoal, não mexe, deixa ele quietinho aí, e aí ele vai ferver novamente, e depois se estiver prontinho, a gente volta pra finalizar com vocês. Pessoal, olha como tá aqui o nosso caldinho né, os ovos já estão cozidos, e pra finalizar agora, você usa aí o cheiro verde da sua preferência né, tô usando aqui o coentinho mesmo tá, pode ser salsinha, cebolinha né Ian? Sim. Ou tudo junto, que também fica maravilhoso, e olha isso gente, agora só mexer mais um pouquinho, e já voltamos com vocês. Então ó pessoal, tá prontinho aqui o nosso caldo né, e agora pra finalizar, pra acompanhar na verdade, vocês podem ser com arrozinho, pode ser puro né Ian? Sim. De todo jeito gente, cai super bem, então olha, olha que maravilha isso aqui, olha, bem assim cremosinho né, olha isso gente, isso é maravilhoso, então é isso ó. Ai ai, assim provem o sal né, pra mim ficou perfeito, olha. Hum, gente é tão gostoso, maravilhoso, simples, fácil né Ian? Sim. E econômico né, então é isso, se vocês gostaram já sabe, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, que vale muito a pena, eu tô toda enfumaçada. É isso pessoal, fica com essa imagem linda né Ian? Essa panela linda com esse caldo, até os próximos vídeos, beijo meus amores. Fui.